Homens aplicam golpe em hotéis de alto padrão localizados na Orla de Atalaia, isso aqui em Aracaju, na Zona Sul. E eles foram presos. Um prejuízo de 40 mil reais é a notícia ao vivo com ela, Selma Souza. Selma, você veja, a gente vinha acompanhando aí a expectativa da rede hoteleira por um crescimento, uma melhora do turismo. E aí, esses homens, eles chegam aqui em nosso estado, aqui em Aracaju, na nossa cidade, e começam a aplicar esses golpes, gerando prejuízo para esses hotéis, né? Boa noite para você. Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Pois é, olha só que situação, viu? Esses homens, né, na verdade são dois estelionatários, eles são de lá de Salvador, na Bahia, vieram, né, eles agiam da seguinte forma, eles viam para cá, para Aracaju e também para outros estados, se hospedavam em hotéis de alto padrão, começavam a consumir tudo de bom e do melhor, e na hora de pagar a conta aí é que acontecia, né, o golpe em si, porque os cartões de crédito que eles utilizavam, na verdade eram cartões clonados de outras pessoas, de vítimas, que infelizmente acabavam pagando essa conta, né, e essa vida luxuosa que eles tinham. Se tratava, né, foram presos dois homens aqui em flagrante, mas uma terceira pessoa também acabava se hospedando com ele, era um trio, mas esse homem, essa terceira pessoa tinha voltado para Salvador uma semana antes, né, dessa prisão acontecer. Além disso, além, né, de consumir e de viver, né, nesses hotéis de alto padrão, esses homens também vinham mantendo uma vida luxuosa, com celulares, né, com roupas de grife, roupas de marcas, e aí, o que é que aconteceu? Na hora de pagar essa conta em um dos hotéis, o gerente percebeu, né, uma atitude suspeita de um deles, eles tentaram passar o cartão de crédito, o cartão de crédito uma vez, a compra foi negada, foi rejeitada, então, já levantou suspeita, eles passaram o segundo cartão de crédito, a compra foi efetivada, mas eles começaram a passar, o gerente percebeu, em nome de outras pessoas, que não eram essas pessoas que estavam hospedadas. Então, esse gerente do hotel buscou a delegacia de turismo, começou, então, essa investigação e conseguiram prender todos eles em flagrante. Quem explica melhor para a gente como é que está essa investigação, como é que se deu essa investigação, inclusive a delegada responsável, a Luciana Pereira. Vamos acompanhar. Fomos procurados pelo gerente de um hotel localizado aqui na Orla, o qual suspeitou, pois havia dois indivíduos hospedados nessa rede e, na hora do pagamento da estadia, eles pediram para que fosse gerado um link pela rede hoteleira. Eles geraram um link e foi realizado um primeiro pagamento, onde o indivíduo colocava os dados do cartão e o código de segurança. Esse primeiro cartão foi recusado. Numa segunda tentativa de outro cartão, o cartão foi autorizado. Porém, o gerente percebeu que os dados constantes nos dois cartões, onde houve a tentativa, não eram os mesmos dados das pessoas que estavam hospedadas. Nesse momento, ele entrou em contato com a gente, já com os nomes dos suspeitos. Começamos a realizar a pesquisa, percebemos que eles não eram aqui do nosso estado, na verdade, eles eram oriundos do estado da Bahia. Percebemos também que várias atitudes deles em outros hotéis, nesse momento entramos em contato, na verdade, com outras redes hoteleiras aqui do estado e percebemos que eles também já tinham ficado hospedados em outros hotéis e que nesses hotéis eles também pediram para que fosse realizado o pagamento através de link. Com base nessas informações, conseguimos localizar e trazer aqui para a delegacia esses dois indivíduos. Um deles confessou que, de fato, eles compram cartões de crédito através de WhatsApp de grupos, de fraudes. Eles realizam a tentativa com o cartão dessas vítimas, que geralmente não são aqui do estado, nem sequer do estado da Bahia, são de outros estados. E quando o cartão não tem saldo ou ele já está bloqueado pela vítima, ele dá recusado. Porém, quando há saldo e a própria vítima não sabe que seus dados estão sendo utilizados, o cartão aprova. Então, nesse momento, eles foram presos pelo crime de estelionato, mas eles também estavam de posse de cinco aparelhos celulares, sendo que dois desses constavam restrições de roubo-furto. Pois é, situação complicada. Havia uma investigação longa, com certeza, para saber como é que se dá o acesso a esses dados dessas vítimas. Fica, então, inclusive, um alerta para essa rede hoteleira, principalmente nesse período, já começa a levantar o sinal de atenção, quando esses clientes pedem esse pagamento por meio de link, porque é uma atitude muito suspeita e também a polícia pede a contribuição da população, porque um terceiro suspeito ainda continua foragido. Então, através do Disque Denúncia, você pode colaborar com o trabalho da polícia. Jéssica. Muito obrigada, Selma, pelas informações e também pelo alerta.